Te Amaria Outra Vez Te Amaria Outra Vez Se Visse Você Partir Te Amaria Outra Vez Se Eu Tivesse Que Te Buscar Te Amaria Outra Vez Te Ouviria Outra Vez Te Escreveria Outra Vez Longas Cartas De Uma Eterna Namorada Te Ligaria Outra Vez Te Acordaria Outra Vez Pra Conversar Durante Toda Madrugada Te Amaria Outra Vez Se Visse Você Chegar Te Amaria Outra Vez Se Olhasse No Teu Olhar Te Amaria Outra Vez Te Ouviria Outra Vez Te Escreveria Outra Vez Longas Cartas De Uma Eterna Namorada Te Amaria Outra Vez Te Amaria Outra Vez Te Amaria Outra Vez Pra Conversar Durante Toda Madrugada Te Ouviria Outra Vez Te Escreveria Outra Vez Longas Cartas De Uma Eterna Namorada Te Amaria Outra Vez Te Amaria Outra Vez Te Amaria Outra Vez Te Amaria Outra Vez Pra Conversar Durante Toda Madrugada 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 Toda Madrugada Te ouviria outra vez, te escreveria outra vez Longas cartas de um eterno na namorada Te ligaria outra vez, te acordaria outra vez Pra conversar durante toda a mar Te ouviria outra vez, te escreveria outra vez Longas cartas de um eterno na namorada Te ligaria outra vez, te acordaria outra vez Pra conversar durante toda a madrugada Te ouviria outra vez Te ouviria outra vez